Música . . . E aí, fervendo cerveja, hein? Eu tô filmando! Eu tô filmando! Faz um crônico pra compra aí! Eu tô tá aí para filmar! Vai, vai! Dá a ligadinha agora do bebê! Cai no chão agora, cai no chão agora, vai! Eu tô filmando! Eu tô filmando! Eu tô filmando! E o seu bota foi o Youtube! Tudo! O emo dançando a dança do bíbado! E aí, fervendo! E aí, fervendo! E aí, fervendo! E aí, fervendo!